MCTUzinho, Mensageiro, Hayad Quem aceita as coisas erradas sem protestar É porque está acostumado a errar, a errar Com ele é assim, é, critica até o fim É mais fácil ganhar almas reconhecido, glorificando ao diabo Não, é claro que não, almas erradas na ostentação É, Red Bull, cordão, latão, achando que é ouro e tal, irracional É, todo safado acha que todo mundo tá errado 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 Só ele é o bom Sim, ele diz, eu não Sou falho, mas tô ligado, eu assumo muitas vezes, sou errado Mas, você já viu uma cobra de terno? Continua indo para o inferno Não faça o púlpito de tribunal Crente carrozeiro e tal Até Jesus virou as costas pra ele, já tá pagando preço Todo mundo acha que todo mundo tá errado Todo mundo acha que tá errado Todo safado acha que todo mundo tá errado Só ele é o bom Só ele é o valentão Tem muito safado falando de Deus Um dia a igreja vai descobrir os fariseus Tente aprender a igreja Vai descobrir quem é você Vai, vai descobrir quem é você Quem aceita as coisas erradas sem protestar É porque está acostumado a errar MC tiozinho, mensageiro, Hayad Correndo pelo certo Não tô nem aí o que você vai pensar de mim Não tô aqui pra rimar, pra falar bonitinho Não, bonitinho, eu não estou aqui Pra falar bonitinho Só quero falar E glorificar a Deus 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 Obrigado.